Olá pessoal, meu nome é Joyce, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar um pouco dos nossos serviços e produtos e caso você esteja precisando de algum deles, já sabe onde encontrar. Temos o chip de ligações ilimitadas ou chip de ligações com bastante internet para você. As ligações não são via aplicativo, é uma linha direta com números 070, 080 ou 090. Temos a internet móvel, o Mônica Wi-Fi, com planos de 30 até 300 GB. Com certeza algum dos planos vai se encaixar na sua necessidade. Temos também o chip somente de internet, se você preferir. Temos o chip para turistas, é só comprar e utilizar, sem nenhuma burocracia. Além disso, nós temos toda uma linha de tablets e smartphones e também de notebooks de última geração. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco pelo nosso website, pelo telefone, pelo WhatsApp ou Facebook. Aguardamos o seu contato. Obrigada e até o próximo vídeo.